Vídeo de hoje, vamos descobrir quais foram as escolhas dos inscritos do Rods Online para os melhores discos do Iron Maiden. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, tá chegando agora, vou pedir pra você se inscrever. Pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vídeo de hoje galera, os 5 discos mais votados, 5 melhores discos né, mais votados pelos inscritos do Rods Online. Então, foram vocês que escolheram, tá? Se você quer conferir quais são os meus 5 álbuns favoritos do Iron Maiden, vou deixar no card aí pra você, eu já fiz o meu top 5 do Iron Maiden. E hoje, vou revelar aí quais foram os 5 discos preferidos do Iron Maiden pelos inscritos. Então, bora começar. E na quinta posição, nós temos Seven Sun, álbum de abril de 1988, e é o sétimo álbum de estúdio do Iron. Esse álbum aqui, ele, dessa listinha aí, ele foi o menos vendido. Ele foi disco de ouro no Reino Unido e também nos Estados Unidos. E aí, a gente tem clássicos como Can I Play With Madness, The Evil Dead Men Doer, The Clair Voin. Então, quinta posição, tá aqui ó, Seven Sun. Quarta posição, a gente tem Somewhere in Time, o sexto álbum de estúdio do Iron. E ele veio logo na sequência do Live After Death, o álbum ao vivo do Iron. E ele tem uma, ele foi inspirado, tem uma temática inspirada no filme Blade Runner, esse álbum aí que é de setembro de 86. E, cara, eu achei até que o Somewhere in Time nem fosse entrar nessa lista, me surpreendeu. É um álbum que eu gosto muito, mas eu achei que ele não iria entrar nessa lista. Mas, a gente tem faixas aí como Wasted Years, Heaven Can't Wait, Deja Vu, uma faixa que eu gosto muito, e Alexander the Great, outra faixa demais, cara, sensacional. Então, quarta posição, pelos inscritos do Rodson Line, Somewhere in Time. Terceira posição, a gente tem Power Slave, álbum de setembro de 84, quinto álbum de estúdio do Iron Maiden. E lembrando que o Iron, quando veio a primeira vez no Brasil, ele veio no suporte dessa turnê aqui, eles tocaram no Rock in Rio, acabaram fazendo um show só, por conta da agenda da banda que estava lotada. E aí os caras, não, vão fazer pelo menos um show, né? Porque naquela época, todas as bandas acinaram contratos para fazerem dois shows. E aí o Iron só conseguiu fazer um show, foi na primeira noite do Rock in Rio, e foi na tour do Power Slave. Esse álbum aqui que foi disco de ouro no Reino Unido e disco de platina nos Estados Unidos. E ele entrou na 38ª posição dos melhores álbuns de metal de todos os tempos da revista Rolling Stone. Confesso que eu achei que o Power Slave ia ficar em primeiro dessa lista aí dos inscritos. Mas, terceira posição, Power Slave. Segunda posição aí da nossa lista, nós temos o álbum The Number of the Beast. Álbum de março de 1982. Primeiro álbum com Bruce Dickinson nos vocais. E o terceiro álbum de estúdio da banda. O The Number of the Beast, ele foi álbum de platina no Reino Unido e também nos Estados Unidos. E aí ele traz clássicos como The Number of the Beast, Run to the Hills, Hello Be Thy Name e Total Eclipse, que é uma música que eu curto demais. Então, segunda posição dos inscritos do Rods Online, The Number of the Beast. E na primeiríssima posição, foram vocês que escolheram, hein, cara. Peace of Mind, quarto álbum do Iron. Esse álbum aqui que é de 1983 e marca a estreia do baterista Nick McGrane, que está na banda até hoje. E esse álbum aqui, o Peace of Mind, ele foi o primeiro a chegar no top 200 da Billboard. Chegou na posição número 100. Primeiro álbum do Iron a atingir essa posição. Teve vendas excelentes. Disco de platina nos Estados Unidos e no Reino Unido. E tem clássicos como Revelations, Fly of Icarus, The Trooper. Então, primeira posição, pra mim foi uma surpresa. Eu não achei que o Peace of Mind... Achei que estaria entre os cinco, mas não que seria o primeiro lugar. Eu achei que o primeiro lugar seria o Power Slave. Mas, aqui, primeira posição, Peace of Mind. E aí, antes de encerrar o vídeo, todos os álbuns do Iron foram votados, hein, galera. Todos, inclusive, Dex Factor, Virtual Eleven, Final Frontier, Dance of Death. Mas, enfim, né, cara. Vocês que escolheram. Então, antes de encerrar, deixa eu falar aí alguns álbuns que chegaram próximos aí da lista aí, que entraram no top 10, né. Então, a gente teve o Killers, que seria o sexto colocado. Teve o Brave New World, o Iron Maiden, o Fear of the Dark e o A Matter of Life and Death. Esses aí foram os álbuns que foram bem votados também. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou aí da brincadeira, a galera que votou na comunidade e que votou lá pelo Instagram também. A galera que me mandou mensagem lá pelo Instagram. Muito obrigado a todos vocês aí. Em breve a gente faz uma nova enquete aí, uma nova votação aí com outra banda. Beleza? Galera, muito obrigado a todos aí por mais uma visita. Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.